Não é segredo pra ninguém que eu tô doido pra ver cada minuto do Zapeli vestindo a camisa do Atlético em campo, sabe? É um jogador que ele chega numa expectativa muito grande e num cenário onde o Atlético não necessariamente costuma trazer jogadores nessa pegada, né? Eu acho que o último jogador que o Atlético trouxe, sendo um destaque do seu país, sendo uma peça que tem tanta expectativa em cima dele, talvez tenha sido o Canobi. E o Canobi, ele demorou a corresponder e tudo mais. Acho que o Zapeli tem tudo pra dar uma resposta melhor a curto prazo. E uma resposta melhor, porque acredito que o Zapeli vai ser um jogador muito melhor que o Canobi. Mas a gente tá batendo a tecla, né? Que o Zapeli é o melhor reforço da temporada, que o Zapeli é o melhor e o maior reforço da temporada. E eu acho que quando a gente traz isso, pode parecer uma questão de comparar em relação aos outros jogadores que chegaram. Comparar o Esquivel, comparar o Kaká, comparar o Vidal. E eu acho que nesse cenário o Zapeli é o melhor. Mas no que exatamente o Zapeli vai reforçar o Atlético? Acho que esse é um ponto muito importante pra gente ter na nossa cabeça. O que o Zapeli vai fazer diferença nesse time? E eu acho que o Zapeli vai fazer diferença em algo que talvez seja muito raro de você conseguir no futebol atual, que é talento. Você tem cada vez menos jogadores talentosos. Você tem jogador com boa capacidade de pressão, você tem jogador obediente taticamente, você tem jogador que faz a função dele muito bem, jogador que é muito eficiente. Mas o jogador talentoso, ele tá em falta. E às vezes o jogador talentoso, ele acaba ficando pra trás num cenário. Que cenário é esse? Pô, eu vou deixar esse cara pra trás porque esse cara ele faz melhor a função. E o Zapeli, ele chega pra, obviamente, entender bem a função dele, entender bem as dinâmicas que ele vai fazer parte no time do Atlético. E a gente vai falar sobre qual posicionamento, qual função eu espero do Zapeli nesse jogo e qual função, imagino, que o Wesley espera do Zapeli. Mas eu acho que esse ponto, ele é muito importante. Porque se tu para pra pensar, quais são os jogadores mais talentosos do Atlético? E quando eu falo de talento, é com capacidade de trazer algo diferente. Por exemplo, como o Vitor Roque, ele fez no jogo contra o Bolívar. Onde ninguém esperava muita coisa, o Vitor Roque, ele tira uma assistência da cartola. Eu acho que o Zapeli, eu acho que o Roque, eu acho que o Fernandinho. Tenta pensar mais. O Kelvin, acho que tem uma ponta de talento interessante. Acho que o Kelvin é um bom cara pra tirar coelhos da cartola. Então, assim, o Christian, o Christian é um cara muito talentoso. Então, assim, a gente vai falar de Eric, a gente vai falar de Canob, a gente vai falar de Vitor Buena, a gente vai falar de Pablo. São jogadores que compõem muito bem o sistema, mas falta essa capacidade de desequilibrar a partir do talento, sabe? E eu acho que o Brasil, ele teve vários jogadores nesse perfil, meias, sul-americanos, muito talentosos, que deram muito certo. O D'Alessandro era um puta cara tático? Não. O Conca era um puta cara tático? Não. O Montilho era um puta cara tático? Não. Mas esses caras, eles marcaram época nos times que eles fizeram parte? Por quê? Porque eles trazem talento. E você ter talento em campo nunca é demais. Esse talento, ele não pode ser separado da capacidade de entrar no sistema. Mas esse talento, ele tem que ser inegociado. Se o seu time não tem talento, provavelmente em algum momento você vai bater numa barreira que a obediência, a capacidade de você competir, ela vai esbarrar. E eu lembro, por exemplo, muito do Atlético de 2021. Era um time taticamente muito forte, competitivo, guerreiro, que lutava. Mas chegou no momento, na final daquela Copa do Brasil, que faltou talento pra competir com o Galo, que tinha muito mais talento que a gente. E aquilo ficava muito claro, sabe? Então, acho que o Atlético, ele se reforça nessa questão do talento. E pode parecer muito amplo. Mas uma enfiada de bola, uma jogada individual, uma assistência onde ele bota o Vitor Roque na cara do gol, uma jogada onde ninguém tá esperando. É isso que eu espero do Zappelli a longo prazo. Quando ele for entendendo o posicionamento dele, quando ele for entendendo a maneira do Atlético jogar. E eu acho muito importante a gente dizer que o Zappelli, ele deu sorte, tá? Porque o Atlético, ele monitora o Zappelli, porque o Atlético, ele busca o Zappelli desde lá de fevereiro. Ele poderia ter vindo em fevereiro. Eu sei que vocês estão de mal com o Wesley, cara, mas pra mim é muito clara a diferença de um jogador talentoso como o Bruno chegar com um treinador como o Turra e de um jogador talentoso como o Bruno chegar com um treinador como o Wesley. Modelo de jogo diferente, intenção de jogo completamente diferente. Então, assim, acho que o Zappelli, ele deu muita sorte de chegar no Atlético na hora que tem um treinador que valoriza o jogo dele. Que tem um treinador que pode potencializar ele ainda mais. Que tem um treinador que busca o jogo coletivo. Onde ele pode encontrar os companheiros e por aí vai. Porque há dois meses o Atlético, ele não tinha nada disso. Eu sei que vai chegar alguém aqui embaixo nos comentários e vai falar Ah, mas até hoje não tem. O Zappelli, pô, vai se fuder na mão do Wesley, porque o Wesley é uma merda. Não é por aí. A gente precisa falar de outro argentino. Porque eu trouxe essa odd aqui. Lembrando que esse vídeo e esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. A que mais cresce, que é o mercado de finalizações no gol. O que é que é finalização no gol? Quando a bola vai em direção ao gol, o goleiro pega. Pode ser um chutezinho ridículo. Pode ser uma recuada. Mas conta finalização no gol. E a finalização no gol do Thomas Quaid tá valendo 2. Ou seja, multiplica seu dinheiro por 2. Se você bota uma grana lá e você ganha 20%. Porque eu sei que você vai usar o código 3 pontos pra me dar uma moral. Eu sei que você vai fortalecer pra mostrar pro pessoal da KTO que a comunidade 3 pontos é muito firme. E você pode apostar toda essa verba no chute a gol do Quaid. Acho uma odd que faz muito sentido. O Quaid tem essa pegada chuta-chuta, né? Então, quis trazer pra vocês. Pra geral ganhar. Vocês ganharem, eu ganhar. E geral, sair feliz desse sabadão, se Deus quiser, com uma vitória do Atlético. Agora eu quero conversar com vocês um pouco de como eu vejo esse Zappelli no time do Atlético. E eu vejo o Zappelli no time do Atlético num concorrente ao Vitor Bueno, mas num posicionamento um pouco diferente. Eu acho que o Zappelli, talvez, desça um pouquinho pra construir vendo o jogo de frente, ao invés de ficar jogando de costas na entrelinha pra sempre tocar na bola. Qual o posicionamento do Vitor Bueno? jogar como um meia. O Atlético joga com dois volantes e dois meias, dois alas e um atacante do meio pra frente. Construção com três zagueiros. E eu vejo o Zappelli sendo esse cara, esse meia pelo lado esquerdo na frente de um volante do lado do meia pelo lado direito. E acho que, por exemplo, contra o Santos, as interações do Zappelli com o Quaid, botando o Quaid em profundidade, podem ser muito interessantes. As interações do Zappelli abrindo pra receber essa bola e trazendo o jogo pra dentro, buscando a diagonal no Madison pode ser muito interessante. Um Zappelli que ele tem a capacidade de passe dele como, acho que, o ponto mais desequilibrante dele, mas é um cara que conduz bola, é um cara que tenta gerar vantagem através dessa condução. Deixa um pra trás, deixa outro pra trás, cria espaço. É um cara que tem capacidade de se conectar e acelerar muito rápido o jogo. Desacelerar também quando é necessário e acho que esse feeling de acelerar e desacelerar é muito importante pro meio campo. E o Atlético vai ter dois jogadores com essa qualidade nesse meio campo, Zappelli e Fernandinho. Acho importante a gente falar da proximidade do Zappelli e o Fernandinho. Acho que a chegada do Zappelli é uma boa notícia pro Fernandinho. porque você vai ter mais um jogador talentoso num setor de campo bem próximo. Então, quanto mais gente boa nesse meio campo, melhor. E eu acho que o Fernandinho vai se sentir muito mais confortável jogando a um lado de um cara que... O Fernandinho vai procurar o Zappelli e o Zappelli pode devolver o Fernandinho, não vai perder a bola. O Fernandinho estava acostumado no Manchester City, por exemplo, de a todo momento trocar. E acho que a troca, Zappelli e o Fernandinho, pode ser muito interessante. E acho que o Wesley pensa nesse cara criativo no centro do campo. Eu quero entender a altura que ele vai jogar nesse meio campo. Mas acho que ele vai trocar muito com o Ala, sabe? Ele vai buscar muito, tabelar, trazer o jogo de fora pra dentro. Às vezes levar o jogo de dentro pra fora também. Levar o jogo de dentro pra fora é muito interessante. É o passe pra o cara chegar no fundo e cruzar pra trás. Então, eu sinto que o Zappelli pode ser bem interessante nessa concepção de meio campo. Já falei. Vejo um cara diferente de Terence, vejo um cara diferente de Vitor Bueno. Se você me perguntar se tem alguém próximo a ele no elenco, acho que não, velho. Sendo bem sincero, acho que não. Mas pode ser uma peça que estava faltando. Um cara mais criativo. Um cara que participa mais do jogo também. E é importante dizer. A gente constantemente escuta críticas em relação ao Vitor Bueno. Que o Vitor Bueno some muito. Que o Terence sumia muito. Eu acho que até por ter essa capacidade de descer pra construir mais. O Zappelli tende a tocar mais na bola. O Zappelli tende a participar mais desse processo de transição. Então, a tendência é a gente ver um Zappelli mais participativo. Mas com chegada também. Com chegada pra finalizar. Com chegada pra dar uma assistência. Me vem muito na cabeça a assistência pra finalização que ele dá pro Eric. Contra o Cruzeiro. É o Zappelli chegando na entrada da área. Ver o companheiro melhor que ele. E finaliza. Então, acho que o Wesley vai entender essas variações de altura. Vai entender essas variações de comportamento. Mas, vamos ver se ele se mantém como esse cara pela esquerda. Porque no Belgrano, o Zappelli tinha muita liberdade. Às vezes jogava bem aberto. Às vezes jogava numa faixa central. Às vezes jogava com dois meias. E ele era esse meio pelo lado esquerdo. Por isso que eu tô nessa tendência que ele jogue mais pelo lado esquerdo. Mas também pode fazer o lado direito. Mas a movimentação seria bem parecida. Inclusive, eu acho que ele pode até se dar melhor com o Madson. Botando o Madson pra correr nessa profundidade do que com o Coelho. Vamos ver. Mas, traz talento. Traz criatividade. Traz capacidade de permanecer com a bola. Traz capacidade de tirar coelhos da cartola. Tô animado pra ver o homem, bicho. Tô bem animado pra ver o tal do Bruno Zappelli. Tchau.